MÚSICA Vem pra rua com a mulher A maior arquibancada do Brasil Salve! Salve! Mais um videocast Rodada 7 Ela fez 49 pontos Aqui os mais escarados aqui Vale a pena você ter no seu time Não tem que ter O Michael Ganho várias cartoletas Várias Várias, não pouco O Praz não rendeu Nada Mas o resto aqui Rendeu legal Ramiro decepção na rodada E Corinthians Mas vamos lá Vender Vender todo mundo Estou com uma dúvida ferrada Daniel Fernandes boa Minha dúvida Dúvida imensa é o Victor A média dele é muito ruim Não sei se vai ser igual ao Praz Não vai render nada Minha dúvida Minha dúvida também é Denis e Wilson Um dos dois aqui Eu vou de Wilson E é só esse mesmo E é só esse mesmo Tem muita O que falar não Quase todos Já sabe Não gostei desse leal de jeito nenhum Ninguém diz aqui Tudo caro Juninho pra mim é boa Lugano também Ou Michael Tá todo mundo quase de Michael Se você que tá correndo atrás De alguém Quer mudar um pouco vai divulgando Eu vou correndo 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 Fora isso não tem muita Muitas opções a ganhar não O lateral aqui eu vou Com o Fagner pelas cartoletas Ele fez uma Ridícula pontuação Logo quando eu escalo ele Ele tira minhas cartoletas Ó O Marcos Rocha também boa Eu vou com o William Ó Patrick boa Edilson boa Pra quem Não tem muita cartoleta Pode ir com o Arthur E é só isso também Mas tá boa Melhor que Zagre Olha Olha o vídeo vai ficar aqui ó Aqui não Aqui Todos os endereços aí embaixo Tem o Twitter Já saiu Dois quadros aí Segue o Viciados Curte aí ó Aqui pra quem não sabe A UEFA tá Junto com o McDonald's Fazendo Um Um Fantasy Da UEFA Esse aqui é meu time Você entra aí Você entra aí na UEFA Ponto com Bota também McDonald's Fun 16 Tu acha Só uma dica pra quem Quer brincar Ó Aqui Bowser é boa A gel Ou com N Quem mais Pra cartoleta Hamilton Mendes E é só isso né Não tem Também não Um Um de meia Ó O Juan Acho uma boa Estar querendo com ele Mas acho que eu vou apostar nas Roubadas de bola de novo Ainda mais Quase todo mundo joga fora Se não todos jogam fora Ó O Juan é boa Média dele é legal ó Tava pensando em com o Otávio Mas vamos ver Ó Alan Patrick boa Escarpa pra cartoleta Eu vou com o Marcio Arauz de novo Um tiro do meu time Vou com o Ramiro Mais uma vez Mais uma vez Jogando em casa Ele não fez a pontuação boa Vamos ver fora Olha Esse Rui também é ótimo pra cartoleta Eu vou com o Alex E aqui no O Cristian também pode ser uma boa Pra roubar Fazer uma pontuação mediana E ganhar as cartoletinhas Quem tá duro ele é baratinho É só esse mesmo aí Algum O Cristian fez a pontuação alta que ele é o batedor de pênalti agora Sei lá Pra mim uma das melhores opções é O Juan também Eu já falei né Quero fazer esse vídeo curtinho Fazer tempo de todo mundo ver Ó Robinho Acho uma ótima Vai pontuação Vai pontuar bem de novo É clássico Um medo ferrado de perder cartoleta Já não tem quase muitas Quero chegar até 180 Pra eu começar só pra ir pra ponto Ó O Cagliari também é boa Tá caro Mas vale O Ciesa no vídeo passado Eu falei que ele tá jogando lá de campo Olha de novo A pontuação dele não foi boa Ele tá fazendo muita falta Olha lá Dezessete faltas cometidas Olha lá Quatro gols e cinco finalizações Ele tá jogando do lado Ele não é mais um nove lá Que fica só jogando chutando pro gol Entendeu? Mais faltas Resultado Cartão amarelo Menos 0.50 Ele tá jogando como Atacando de lado de campo Voltando pra marcar o lateral Falei na rodada passada isso ó A pontuação dele agora Menos 0.10 Agora ele só tá caindo Ó Pra mim marinha é boa Pego lanterna Eu vou com o Bruno Rangel Ponte Preto vão talar essas coisas E o Chapecone se fala de casa também é bom Fez 4x3 ou 4x4 no jogo aí Se não me engano Ou 3x3 Ele fez 3 gols Ó O Rafael Moura é bom Bom também Uma vitinho Pra minha humildade Tem que ter O grafite é dúvida Ele sentiu dores O cartão aqui também pode ser uma boa Nem sei se o Quenta O Quenta também virou dúvida O atacante de São Paulo é bom também O Kelvin O Kelvin joga mais um pouco no meio aqui Não é centroavante, centroavante Tá vendo Eu vou Acho que é esse aqui Tô pensando Ele é baratinho Mas a média dele é horrível Mas tem um jogo aparentemente fácil Acho que eu vou com ele mesmo Toleia com o Robin Quero gastar minhas cartoletas não Ó O tiro ficou assim Pensando um pouco nas cartoletas Um pouco assim Um pouco muito Botei alguns carinha aqui Que Pra mim é quase SG Alex pontuação baixa E só o Italo aqui que é o maior Pra você dirigir O 122 O custou o time 433 É isso aí galera Boa sorte a todos Até a próxima rodada